São Paulo teve o primeiro fim de semana sem restrições. Depois de um ano e cinco meses com sol e calor, os paulistanos foram às ruas e lotaram restaurantes e parques. Os paulistanos foram para a rua cedo nesse domingo de sol e calor. Bem antes da hora do almoço, uma das entradas do Parque do Ibirapuera estava assim. Muita gente chegando. Uma parte com máscaras, outra sem. A Eliane veio fazer um piquenique com a família, quase dez pessoas. A gente veio aproveitar o sol e trazer as crianças para se divertir um pouco. Elas dizem que há mais de um ano não vinham aqui. Por ser um parque aberto, a gente acaba não ficando muito próximo um do outro, não é tumultuado. E aproveitar o dia de sol, o calor, a folga. A Iara foi encontrar uns parentes, mas não animou ficar muito tempo no parque. Estava preocupada com a aglomeração. O parque está lotado. A gente ficou mais aqui, na entrada do Portão Nova, onde a gente tinha marcado para se encontrar com eles, já estamos indo, porque está lotado. Teve gente que preferiu nem ir para locais de muito movimento. Este casal foi caminhar em um canteiro central, perto de casa mesmo. Tomamos as duas doses, mas mesmo assim nós mantemos o uso da máscara como regra. Na mais tradicional avenida da cidade, a Paulista, o movimento também estava maior do que nos últimos finais de semana. Vai e vem na rua e aperto na barraca de pastel. A liberação dos limites de horário e capacidade de atendimento do comércio acontecem depois de um ano e cinco meses de medidas restritivas contra o coronavírus. E apesar desse maior movimento e aparente sensação de alívio, só três em cada dez pessoas no estado estão com a imunização completa. Estamos vivendo um momento de uma combinação muito perigosa. Baixa adesão da população, as medidas de distanciamento, uma circulação de uma variante nova agora com alto poder de transmissibilidade, uma população ainda adequadamente vacinada com duas doses, muito baixa, um terço da população. O momento é de muita cautela, o momento é de não relaxamento das medidas. Precisamos enfrentar esse momento com muita atenção, para não termos o recrudescimento da doença nas próximas semanas. Em bairros boêmios da Zona Oeste de São Paulo, bares e restaurantes estavam cheios e sem respeitar as recomendações de distanciamento. O dono deste restaurante japonês na Zona Sul diz que o número de clientes neste fim de semana foi o melhor desde o começo da pandemia, mas ele não abre mão de medidas de segurança no salão. O fato de a gente poder proporcionar para o cliente a segurança mínima, eu acho que é o que fez com que algum cliente viesse durante esse período. Esta família veio comemorar um aniversário, lugar escolhido com muita cautela. É bem estruturado, tem a parte de segurança que é afastado, você pode ver as outras acomodações aqui, são reservadas. Então, tem essa segurança hoje, principalmente por causa da pandemia.